Oh, yeah, oh, oh, yeah, uh, liberador do trap geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Promete a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Estilo 3x4, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa o pé de palha E eu guardo essa cara, uh, yeah Estilo Santoro e com o mix da sala Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando a fia Que cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha Estilo 3x4, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa o pé de palha Eu guardo essa cara, uh, yeah Estilo Santoro e com o mix da sala Então para e repara, uh, yeah Vilhão no escuro, catando a fia Eu guardo essa cara, se eu desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha Yeah, yeah, yeah Love me encontrou, yeah E ele me salvou da morte por um treze, yeah Em seguida me rock, eu desafiei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz, uh, yeah Então li, e fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sim a ti, e que nunca perderei novamente Tão mesmo que ele para O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadagem do mundo não me para Cê não me para Olha o que eu faço Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso O homem que põe todo do rádio Me eletrifique, mas não caio O mal da chuva tá de pato, yeah O Love eu se entrenei Foi pelo meu conto que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos, eu sei Quando o Love no fim se está na rei Eu trouxe pato, uh, yeah Vista o capitão do bando, deixa o perdoalho Eu gosto da casa, uh, yeah Digo Santoro e comigo está a sala, então para e repara Uh, yeah Vista o capitão do bando, deixa o perdoalho Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo Santoro e comigo está a sala, então para e repara Uh, yeah Vista o capitão do bando, deixa o perdoalho Yeah, uh, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Uh, imperador do Drap Geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Eu gosto da casa, uh, yeah Vista o capitão do bando, deixa o perdoalho Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo o Santoro e comigo está a sala, então para e repara Uh, yeah É brilhão no escuro, catana, fiado, cê desce pra palma Uh, yeah Senta no caminho da minha navale Estilo o Três o pato, uh, yeah Vista o capitão do bando, deixa o perdoalho Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo o Santoro e comigo está a sala, então para e repara Uh, yeah Vista o capitão do bando, cê desce pra palma Uh, yeah Senta no caminho da minha navale Yeah, yeah Love me encontrou, yeah E ele me salvou da morte por um tris, yeah Em seguida me rock, eu desaviei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah Então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sim a ti Que nunca perderei novamente Toma, então alguém para O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor para a gente do mundo não me para Cê não me para Pai o que eu faço Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo do rádio Me eletrifique, mas não caio Uma das churras da tipo Pai, hey O love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos eu sei Quando o love eu vim visitando a rei Lutra tem espada Uh, yeah Vice capitão do bando Deixar perto de palha Eu gosto da casa Uh, yeah Digo Santoro e comigo está Sala então para e repara Uh, yeah É brilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Uh, yeah Senta no caminho da minha Na parte de luta Lutra tem espada Uh, yeah Vice capitão do bando Deixar perto de palha Eu gosto da casa Uh, yeah Estilo usando ouro Comigo está sala Então para e repara Uh, yeah Vilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Uh, yeah Senta no caminho da minha Na palha Yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Uh, imperador do trap geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu amei vocês Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Eu vou trazer Spax Uh, yeah Vice capitão do bando Deixar perto de palha Com essa cara Uh, yeah Estilo usando ouro Comigo está sala Então para e repara Uh, yeah Vilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Uh, yeah Senta no caminho da minha Na palha Estilo três espadas Uh, yeah Vice capitão do bando Deixar perto de palha Eu guardo essa cara Uh, yeah Estilo usando ouro Comigo está sala Então para e repara Uh, yeah Vilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Uh, yeah Senta no caminho da minha Na palha Yeah Love me encontrou E ele me salvou Da morte por um treze Em seguida Me rock eu desaviei Eu quebrei a promessa Que eu já fiz Uh, yeah Então Li Fiz outra promessa De repente Love eu prometo sim a ti Que nunca perderei novamente Tão mesmo que ele para O primeiro membro do bando Chapéu de palha Eu nunca faquejo Diante de uma batalha Ser o melhor espada A gente do mundo não me para Cê não me para Olha o que eu faço Samurai Capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo do raio Me eletrifique Mas não caio Uma das cheiras Tá de pato Yeah O Love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me espousei Diante a mim é o que couvei Mais forte que você não vinha eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos eu sei Quando o Love no fim cita na rei Trata espada Uh, yeah Viso o capitão do bando Deixa perto do palha Eu gosto da casa Uh, yeah Digo só no touro E comigo está a sala Então para e repara Uh, yeah É brilhão no escuro Catando afiado Cê desce pra palha Uh, yeah Senta no caminho da minha na vale Estilo três e quatro Uh, yeah Viso o capitão do bando Deixa perto do palha Eu gosto da casa Uh, yeah Estilo usando ouro Comigo está a sala Então para e repara Uh, yeah É brilhão no escuro Catando afiado Cê desce pra palha Uh, yeah Senta no caminho da minha na vale Yeah Uh, yeah Convenci se na do palha Oh, yeah Oh, oh, oh É Oh, oh, oh Uh, menor do drap, gig, girl Bebe, 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 bebe. Desde pequeno, eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo acredito Compartilhávamos os mesmos sonhos Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor, no meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar, um espadachim é isso que eu sou Lutras Spax, uh, yeah, vice-capitão do bando, deixa perto do baileu com essa cara Uh, yeah, estilo Santoro e com o mix da sala, então para e repara Uh, yeah, é brilhando no escuro, catando a fiat, cê desce pra paga Uh, yeah, senta no caminho da minha na base Estilo Três Spax, uh, yeah, vice-capitão do bando, deixa perto do baileu com essa cara Uh, yeah, estilo Santoro e com o mix da sala, então para e repara Uh, yeah, vilhando no escuro, catando a fiat, cê desce pra paga Uh, yeah, senta no caminho da minha na base Love me encontrou, e ele me salvou da morte por um treze Em seguida me rock, eu desafiei, e eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah, então li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometozinha, chefei, que nunca perderei novamente Tá um mesmo assim, barra O primeiro mesmo do bando, chapéu de palha Eu nunca faquei junto diante de uma batalha Ser o melhor espada, agindo o mundo, não me para Cê não me para Pague que eu faço Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem equipamento do criticisms Me eletrifique, mas não caio Uma das cheiras, tá tipo Por love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me espousei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos eu sei Quando love no fim se tornarei Eu trouxe espalho Viso o capitão do bando de Shepard Valeu com essa cara Digo Santoro e comigo está Salam na sala Então para e repara É brilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra pau Senta no caminho da minha na baixa Estilo três e quatro Viz o capitão do bando de Shepard Valeu com essa cara Estilo Zandoro e comigo está Salam na sala Então para e repara Brilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra pau Senta no caminho da minha na baixa Oh, yeah Oh, 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 yeah Liberador do trap geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi e a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se encontre no rouro Prometi a ti nunca vou falhar Um espadachinho é isso que eu sou Eu trouxe espalho Uh, yeah Viso o capitão do bando de Shepard Valeu com essa cara Uh, yeah Tilo Santoro e comigo está salto Então para e repara Uh, yeah É brilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra pau Uh, yeah Senta no caminho da minha na baixa Estilo dos espaços Uh, yeah Viso o capitão do bando de Shepard Valeu com essa cara Uh, yeah Estilo Zandoro e comigo está salto Então para e repara Uh, yeah Vilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra pau Uh, yeah Senta no caminho da minha na baixa Yeah, yeah Love me encontrou E ele me salvou da morte por um treze Em seguida me rock eu desaviei E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah Então me fiz Exaltar promessa de repente Love eu prometo sim a ti Que nunca perderei novamente Tão mesmo que espada O primeiro membro do bando de chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadachinho do mundo não me para Cê não me para Mas de que eu faço? Samurai capaz de engordar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que perdeu todo o raio Me eletrifique mas não caio O mal da churro tá de barro, yeah O love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me suzei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos eu sei Quando o love no fim cita na rei Outro espadachinho do bando de chapéu de palha Eu gosto da casa Digo Santoro comigo esta sala Então para e repara É brilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Senta no caminho da minha navale Estilo 3,4 Vício capitão do bando de chapéu de palha Eu gosto da casa Estilo Santoro comigo esta sala Então para e repara Filhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Senta no caminho da minha navale Cê desce pra palha 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 Vício capitão do bando de chapéu de palha Cê desce pra palha Eu gosto da casa Estilo Santoro comigo esta sala Então para e repara Filhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Vício capitão do bando de chapéu de palha Yeah Love me encontrou E ele me salvou da morte por um triste Em seguida me rock eu desafiei E eu quebrei a promessa que eu já fiz O De Italic Exaltar promessa de repente Love Eu prometo sem a ti Que nunca perderei novamente Tão medo de espada O primeiro membro do bando de chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espada agente do mundo não me para Cê não me para Pai o que eu faço? Samurai capaz de cortar o aço Sabe que eu te amasso O homem que perdeu todo o raio Me eletrifique mas não caio O mal da chuva tá de barro Yeah Por Love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que couvei Mais forte que você não vinha eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos eu sei Quando Love no fim cita na rei Eu trouxe espada Vício capitão do bando de chapéu de palha Eu gosto da cara Uh-oh-oh Digo Santoro Comigo está salto Então para e repara Uh-oh-oh É bilhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Uh-oh-oh Senta no caminho da minha Navaje de luta Eu gosto da cara Uh-oh-oh Vício capitão do bando de chapéu de palha Eu gosto da cara Uh-oh-oh Estilo Santoro Comigo está salto Então para e repara Uh-oh-oh Milhão no escuro Catana afiado Cê desce pra palha Uh-oh-oh Senta no caminho da minha Navaje de luta É um liderador Oh-oh-oh Uh-oh-oh Oh-oh-oh Yeah Uh-oh Imperador do trap geek Desde pequeno eu sempre treinei E foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachinho é isso que eu sou Vou trazer espadas, uh, uh Viso o cartão do bando, deixa o pé do bar Eu guardo essa cara, uh, uh Estilo o Santoro e comigo está sela Então para e repara, uh, uh É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra pala, uh, uh Senta no caminho da minha navale Estilo o três espadas, uh, uh Viso o capitão do bando, deixa o pé do bar Eu guardo essa cara, uh, uh Estilo o Santoro e comigo está sela Então para e repara, uh, uh Uh, uh Brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra pala, uh, uh Senta no caminho da minha navale, yeah Love me encontrou, yeah E ele me salvou da morte por um tris, yeah Em seguida me rock e desaviei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah, então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sem a ti, e que nunca perderei novamente Tão medo que ele para O primeiro membro do bando, deixa o pé de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadachinho do mundo não me para Cê não me para, mas o que eu faço? Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso, um homem que põe todo o raio Me eletrifique, mas não caio O mal da chuva tá de barro, yeah Oh, love, eu se entrenei Foi pelo meu conto que eu me esvosei Diante a mim é o que couvei Mas pode que você, no fim eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos, eu sei Quando Love, eu venho, eu venho, eu venho Estilo que eu trouxe espada, uh, yo Vício capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yo Digo Santoro comigo, está salto, então para e repara Uh, yeah É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, hey Senta no caminho da minha navale Estilo que eu trouxe espada, uh, yo Vício capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yo Estilo Zandoro comigo, está salto, então para e repara Uh, yeah Vício capitão do gato, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yo Senta no caminho da minha navale Yeah Oh, yeah Liberador do trap geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachinho é isso que eu sou Estilo que eu trouxe espada, uh, yo Vício capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yo Estilo Zandoro comigo, está salto, então para e repara Uh, yeah É brilhando no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, hey Senta no caminho da minha navale Estilo que eu trouxe espada, uh, yo Vício capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yo Estilo Zandoro comigo, está salto, então para e repara Uh, yeah Vídeo no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navale Yeah, yeah Love me encontrou, yeah E ele me salvou da morte por um triz, yeah Em seguida me rock, eu desaviei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah Então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sim a ti Que nunca perderei novamente Tão medo de espada O primeiro membro do bando, deixa o pé de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espada, a gente do mundo não me para Cê não me para Mas o que eu faço? Samurai capaz de cortar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo o raio Me eletrifique, mas não caio O mal da chuva tá te amado, yeah Oh, love, eu se entrenei Foi pelo meu conto que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você, no fim eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos, eu sei Quando love, no fim, cita na rei Eu trouxe espada, uh, yeah Vi o capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yeah Digo o Santoro, eu comei que está a sala Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catana afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na baixa Estilo três e quatro, uh, yeah Vi o capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo o Santoro comigo está a sala Então para e repara, uh, yeah Brilhão no escuro, catana afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na baixa Yeah, uh, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Uh, temperador do trap geek Desde pequeno eu sempre treinei E foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti nunca vou falhar Um espadachinho é isso que eu sou Estilo três e quatro, uh, yeah Vi o capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo o Santoro comigo está a sala Então para e repara, uh, yeah Brilhão no escuro, catana afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na baixa Estilo três e quatro, uh, yeah Vi o capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo o Santoro comigo está a sala Então para e repara, uh, yeah Vilhão no escuro, catana afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na baixa, yeah Love me encontrou, yeah E ele me salvou da morte por um tris, yeah Em seguida me rock, eu desaviei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz, uh, yeah Então li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sem a ti Que nunca perderei novamente Tão medo que espada O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espada, a gente do mundo não me para Cê não me para Olha o que eu faço Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que perto do do raio Me eletrifique, mas não caio O mal da churro tá de pato, yeah O love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mas pode que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntas tarefas eu sei Quando o love eu não vim se dando a rei Estilo 3x4, uh, yeah Vice-capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da casa, uh, yeah Digo Santoro comigo, está salto Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na balha Estilo 3x4, uh, yeah Vice-capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo Santoro comigo, está salto Então para e repara, uh, yeah Vilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na balha, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Uh, imperador do trap geek, yeah Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu amei vocês Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachinho é isso que eu sou Eu trouxe espacos, uh, yeah Vice-capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da casa, uh, yeah Digo Santoro comigo, está salto Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na balha Estilo dos espaços, uh, yeah Vice-capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo Santoro comigo, está salto Então para e repara, uh, yeah Vilhão no escuro, catando afiado A cidade de trabalho, uh, yeah Senta no caminho da minha na balha, yeah Love me encontrou, oh E ele me salvou da morte por um treze, oh Em seguida me rock e desaviei, oh E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah Então, li, i, i, i Exaltar promessa de repente Love, eu prometo sim a ti, i, i Que nunca perderei novamente Tão medo de espada O primeiro membro do bando Deixa-perde palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espada, a gente do mundo não me para Cê não me para Mas o que eu faço? Samurai que é capaz de cortar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo o raio Vim eletrifique, mas não caio O mal da chuva tá de pato, yeah O love eu se entrenei Foi pelo meu conto que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mas pode que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos, eu sei Quando o love eu não vim, cê tá na rei Lutra tem espada, uh, yo Vice capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da casa, uh, yo Digo Santoro comigo Cê tá sale, então para e repara, uh, ya Brilhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, eh Senta no caminho da minha Na parte de luta Lutra tem espada, uh, yo Vice capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da casa, uh, yo Estilo Santoro comigo Cê tá sale, então para e repara, uh, yo Filhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yo Oh, 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 yeah Uh, imperador do trap geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu amei você Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachinho é isso que eu sou Três espadas, uh, yo Vice capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da casa, uh, yo Digo Santoro comigo Cê tá sale, então para e repara, uh, ya Filhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, ya Senta no caminho da minha navale Estilo Três espadas, uh, yo Vice capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da casa, uh, yo Estilo Santoro comigo Cê tá sale, então para e repara, uh, ya Filhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, ya Senta no caminho da minha navale, yeah Love me encontrou, uh E ele me salvou da morte por um tris, uh Em seguida me rock, eu desaviei, uh E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yo, então, li Fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sem a ti Que nunca perderei novamente Tão medo de espada O primeiro membro do bando Deixa-perde palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadachinho do mundo não me para Cê não me para Mas o que eu faço? Samurai capaz de cortar o aço Sabe que é de amasso O homem que põe todo do raio Me eletrifique, mas não caio O mal da chora tá de pato, yeah Oh, love, eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos, eu sei Quando o love no fim se tornarei Outra vez pato, uh, ya Vice capitão do bando Deixa-perde palha Estilo Santoro Comigo está sal Então para e repara Uh, ya É brilhão no escuro Catano afiado Cê desce pra palha Uh, ya Senta no caminho da minha Navagem de luta Ele com espaço, uh, ya Vice capitão do bando Deixa-perde palha Eu gosto da cara, uh, ya Estilo Santoro Comigo está sal Então para e repara, uh, ya Brilhão no escuro Catano afiado Pra ser desce pra palha Uh, ya Senta no caminho da minha Navale Yeah Uh, ya Uh, ya Uh, ya Oh, ya Uh, ya Uh, ya Temperador do trap geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu amei vocês Compartilhavam os mesmos sonhos Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Vou trazer espadas, uh, yeah Viso o cartão do bando, deixa o pé do pai Eu corto essa cara, uh, yeah Estilo o Santoro e comi que essa sala Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra pala, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha Estilo o três espadas, uh, yeah Viso o capitão do bando, deixa o pé do pai Eu corto essa cara, uh, yeah Estilo o Santoro e comi que essa sala Então para e repara, uh, yeah Brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra pala, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha, yeah Love me encontrou, uh, e ele me salvou da morte por um tris, uh Em seguida me rock e desaviei, uh E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah, então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sem a ti, e que nunca perderei novamente Tão medo que ele para O primeiro membro do bando chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadazinho do mundo não me para Cê não me para Mas o que eu faço? Samurai capaz de engordar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo o rádio Me eletrifique, mas não caio O mal da churro tá te paro, yeah O love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos, eu sei Quando o love no fim se tornarei Eu trouxe espada, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa perto do palha Eu gosto da cara, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa perto do palha Eu gosto da cara, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa perto do palha Na balha, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Uh, temperador do trap geek, yeah Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Eu trouxe espada, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa perto do palha Eu gosto da cara, uh, yeah Dilo Santoro e comigo está sale, então para e repara Uh, yeah É bilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha Uh, yeah Senta no caminho da minha navalha Estilo, três espaços, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa perto do palha Eu gosto da cara, uh, yeah Estilo Santoro e comigo está sale, então para e repara Uh, yeah Bilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha, yeah Love me encontrou, uh E ele me salvou da morte por um triz, uh Em seguida me rock e desaviei, uh E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah Então, li, fiz outra promessa de repente Love eu prometo sem a ti, e que nunca perderei novamente Então mesmo ninguém para O primeiro membro do bando chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadazinho do mundo não me para Cê não me para Mas de que eu faço? Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo do raio Me eletrifique, mas não caio O mal da chora tá de papo, yeah Por Love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos, eu sei Quando Love no fim se tornarei Visse capitão do bando, deixa perde Valeu, quase a casa Uh, yeah Digo Santoro comigo, Glassalio Então para e repare Uh, yeah É brilhão no escuro, Catana Fiatus Cê desce pra palha Uh, eh Senta no caminho da minha na paz Estilo junto com esses quatro Uh, yeah Visse capitão do bando, deixa perde Valeu, quase a casa Uh, yeah Estilo Santoro comigo, Glassalio Então para e repare Uh, yeah Filhão escuro, gata na viada, cê desce pra paco Sentando no caminho da minha na bala Oh, yeah, oh, 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 yeah Liberador do Drap Geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Eu trouxe esse pato, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto de sacado, uh, yeah Estilo Santoro e comigo está salado Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando a viada, cê desce pra paco Uh, yeah, cê tá no caminho da minha na bala Estilo, eu trouxe esse pato, uh, yeah Viz o capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto de sacado, uh, yeah Estilo Santoro e comigo está salado Então para e repara, uh, yeah Vilhão no escuro, catando a viada, cê desce pra paco Uh, yeah, cê tá no caminho da minha na bala, yeah Love me encontrou, yeah E ele me salvou da morte por um tris, yeah Em seguida me rocka e desaviei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz, uh, yeah Então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sem a ti que nunca perderei novamente Então, medo, ninguém para O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadagem do mundo não me para Cê não me para Mas o que eu faço? Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso O homem que põe todo do raio Me eletrifique, mas não caio O mal da churro tá de palha, yeah Love eu sem treinei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mas pode que você não vinha, eu zerei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos, eu sei Quando levei no fim, cê tá na rei Lutra tem espada, uh, yeah Vice-capitão do bando, deixa perto de palha Lutra tem espada, uh, yeah Digo Santori comigo, cê tá se cala Então para e repara, uh, yeah É brilhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na baile Estilo 3, 4, uh, yeah Vice-capitão do bando, deixa perto de palha Eu gosto de sacada, uh, yeah Estilo Sandori comigo, cê tá se cala Então para e repara, uh, yeah Vilhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na baile, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Uh, imperador do trap geek, yeah Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Lutra tem espada, uh, yeah Vice-capitão do bando, deixa perto de palha Lutra com sacada, uh, yeah Estilo Sandori comigo, cê tá se cala Então para e repara, uh, yeah Vilhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na baile, estilo Três espadas, uh, yeah Vice-capitão do bando, deixa perto de palha Eu gosto de sacada, uh, yeah Estilo Sandori comigo, cê tá se cala Então para e repara, uh, yeah Vilhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na baile, yeah Love me encontrou, uh, e ele me salvou Da morte por um tris, uh Em seguida me rock e desaviei, uh E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah, então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sem a ti, e que nunca perderei novamente Tão medo que espada O primeiro membro do bando chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor paragem do mundo não me para Cê não me para Pai o que eu faço? Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo do rádio Me eletrifique, mas não caio O mal da choro tá te paro, yeah O love eu se entrenei Foi pelo meu canto que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos, eu sei Quando o love é fina, eu vim citando a rei Lutra tem espada, uh, yeah Vice capitão do bando, deixa perto de palha Lutra tem espada, uh, yeah Digo Santoro e comigo está se cala Então para e repara, uh, yeah É brilhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na faixa de luta Lutra tem espada, uh, yeah Vice capitão do bando, deixa perto de palha Lutra tem espada, uh, yeah Estilo usando ouro, comigo está se cala Então para e repara, uh, yeah Vilhando escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na faixa de luta Lutra tem espada, uh, yeah Moderador do trapique qu61 Pel когда? Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesma sei Compartilhavam os meus sonhos Mas ela se foi a morte levou Mas a promessa de ser o melhor, no meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Estilo 3x Spax, uh, yeah Viso capitão do bando, deixa perto de palha E eu costa a cara, uh, yeah Estilo Santoro e com mix da sala Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catana, fiato, cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha, na parte Estilo 3x Spax, uh, yeah Viso capitão do bando, deixa pra palha E eu costa a cara, uh, yeah Estilo Santoro e com mix da sala Então para e repara, uh, yeah Vilhão no escuro, catana, fiato, cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha, na vale, yeah Love me encontrou, uh, e ele me salvou da morte por um treze, uh Em seguida me rocker, desaviei, uh E eu quebrei a promessa que eu já fiz, uh, yeah Então li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sim a ti E, que nunca perderei novamente Então medo, alguém para O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha E quando Love, eu não vim, eu não vim, eu não vim Estilo 3x Spax, uh, yeah Viso capitão do bando, deixa pra palha E eu costa a cara, uh, yeah Digo Santoro e com mix da sala Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catana, fiato, cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha, na vale, estilo luto dos palha, uh, yeah Viso capitão do bando, deixa pra palha, eu gosto dessa cara, uh, yeah Estilo Zandoro comigo, essa sala Então para e repara, uh, yeah Brilhão no escuro, catana, fiato, cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha, na vale, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Uh, imperador do Drap Geek, yeah Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Estilo 3x Spax, uh, yeah Viso capitão do bando, deixa pra palha E eu costa a cara, uh, yeah Digo Santoro e com mix da sala Então para e repara, uh, yeah Brilhão no escuro, catana, fiato, cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha, na vale, estilo 3x Spax, uh, yeah Viso capitão do bando, deixa pra palha, eu guardo essa cara, uh, yeah Estilo Zandoro comigo, essa sala Então para e repara, uh, yeah Brilhão no escuro, catana, fiato, cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha, na vale, yeah Love me encontrou, yeah E ele me salvou da morte por um tris, yeah Em seguida me rock e desaviei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah, então, li Fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sim a ti Que nunca perderei novamente Tão medo que ele para O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor para a gente do mundo não me para Cê não me para Olha o que eu faço Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo do raio Me eletrifique, mas não caio O mal da cheira tá de barro, yeah O love eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que couvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos, eu sei Quando o love vem não vim, cê tá na rei Lutra tem espada, uh, yeah Vice capitão do bando, deixa verde, palha Eu gosto da cara, uh, yeah Digo Santoro comigo, cê tá sela Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando a fiada Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha Na faixa de luta, Lutra tem espada, uh, yeah Vice capitão do bando, deixa verde, palha Eu gosto da cara, uh, yeah Estilo Zandoro comigo, cê tá sela Então para e repara, uh, yeah Vilhão no escuro, catando a fiada Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha Na faixa de luta, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Liberador do Drap Geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Lutra tem espada, uh, yeah Vice capitão do bando, deixa verde, palha Eu gosto da cara, uh, yeah Estilo Santoro e comigo está sela Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando a fiada Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha Na faixa de lutas e espada, uh, yeah Vice capitão do bando, deixa verde, palha Eu gosto da cara, uh, yeah Estilo Santoro e comigo está sela Então para e repara, uh, yeah Filhão no escuro, catando a fiada Agora se eu desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na vale, yeah Love me encontrou, yeah E ele me salvou da morte por um tris, yeah Em seguida me rock e desaviei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz, uh, yeah Então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sim a ti, e Que nunca perderei novamente Tão medo de espada O primeiro membro do bando chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor barragem do mundo não me para Cê não me para Olha o que eu faço Samurai é capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo do raio Vim eletrifique, mas não caio O mal da churro tá de barro, yeah O love eu se entrenei Foi pelo meu conto que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos eu sei Quando o love não vence eu dano Lutra tem espada Uh, yo Vice capitão do bando Deixa perto de palha Eu gosto da casa Uh, yo Digo o Sandor E comigo está salto Então para e repara Uh, yeah É brilhão no escuro Catana fiado Cê desce pra palha Uh, eh Senta no caminho da minha Na parte de luta Lutra tem espada Uh, yo Vice capitão do bando Deixa perto de palha Eu gosto da casa Uh, yo Estilo o Sandor Comigo está salto Então para e repara Uh, yo Vilhão no escuro Garçando a fiada Cê desce pra palha Uh, yo Senta no caminho da minha Na vale Yeah Uh, yo Oh, yo Well, yo Oh, yo Oh, yo Uh, yo Emberador do Drap Geek Desde pequeno eu sempre treinei E foi por ela que eu amei vocês Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Eu trouxe Spax, uh, yeah Viso capitão do bando Deixa perto do baileu com essa cara, uh, yeah Tilo o Sandor e com mix da sala Então pare e repare, uh, yeah É bilhão no escuro, catana, fiato, cê desce pra pala, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha Estilo três espadas, uh, yeah Viso capitão do bando, deixa perto do baileu com essa cara, uh, yeah Tilo o Sandor e com mix da sala Então pare e repare, uh, yeah Bilhão no escuro, catana, fiato, cê desce pra pala, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha, yeah Love me encontrou, uh, e ele me salvou da morte por um triz, uh Em seguida me rock, eu desaviei, uh E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah, então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sem a ti, e que nunca perderei novamente Tão medo que ele para O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadachim do mundo não me para Cê não me para Olha o que eu faço Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso O homem que põe todo do raio Me eletrifique, mas não caio O mal da chuva tá de pato Oh, love, eu sem treinei Foi pelo meu conto que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos estaremos, eu sei Quando love, no fim, cê tá na rei Outro tem espada, uh, yeah Vi o capitão do bando, deixa perto do palha Eu gosto da casa, uh, yeah Digo o Sandorio comigo está sal Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na base de luta Eu gosto da casa, uh, yeah Vi o capitão do bando, deixa perto do palha Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo o Sandorio comigo está sal Então para e repara, uh, yeah Filhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na base, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Liberador do trap geek, yeah Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu amei você Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachinho é isso que eu sou Vou trazer espada, uh, yeah Vi o capitão do bando, deixa perto do palha Eu gosto da casa, uh, yeah Estilo o Sandorio comigo está sal Então para e repara, uh, yeah Filhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na base Estilo o três espadas, uh, yeah Vi o capitão do bando, deixa perto do palha Eu gosto da casa, uh, yeah Filhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Filhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha na base, yeah Love me encontrou, uh E ele me salvou da morte por um treze, uh E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah Então, li, i, i Fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sim a ti Que nunca perderei novamente Tão mesmo que ele para O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadazinho do mundo não me para Cê não me para Olha o que eu faço Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso O homem que põe todo do raio Me eletrifique, mas não caio O mal da chuva tá de parte, yeah O love eu se entrenei Foi pelo meu conto que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha, eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos, eu sei Quando o love eu venho visitando o rei Lutra tem espada, uh, yo Vice capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yo Digo Santoro e comigo está a sala Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, hey Senta no caminho da minha navalha Estilo Lutra tem espada, uh, yo Vice capitão do bando, deixa o pé de palha Eu gosto da casa, uh, yo Estilo Zandoro comigo está a sala, então para e repara, uh, yeah Vilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha, yeah Senta no caminho da minha navalha, ô Sim, 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 sim Uh, oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Uh, libera a dor do trap geekкеaa Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Eu vou trazer Spax, uh, yeah Viso o capitão do bando, deixa perto do palho Eu gosto da cara, uh, yeah Estilo o Santoro e comigo esta sala Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catano afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha Estilo o três espadas, uh, yeah Viso o capitão do bando, deixa perto do palho Eu gosto da cara, uh, yeah Estilo o Santoro e comigo esta sala Então para e repara, uh, yeah Bilhão no escuro, catano afiado Agora se eu desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha, yeah Love me encontrou, yeah E eles me salvam da morte por um tris, yeah Em seguida me rock, eu desafiei, yeah E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, yeah, então, li, fiz outra promessa de repente Love, eu prometo sim a ti, e que nunca perderei novamente Tão mesmo que espada O primeiro membro do bando chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor espadazinho do mundo Não me para, cê não me para Olha o que eu faço Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo do raio Me eletrifique, mas não caio O mal da chuva tá de pato, yeah O Love eu se entrenei Foi pelo meu conto que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você no fim eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos, eu sei Quando o Love eu venho visitando Eu trouxe espada, uh, yeah Vício capitão do bando Deixa perto de palha Eu gosto de sacada, uh, yeah Digo Santoro comigo, está salto Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha Estilo eu trouxe espada, uh, yeah Vício capitão do bando Deixa perto de palha Eu gosto de sacada, uh, yeah Estilo Zandoro comigo, está salto Então para e repara, uh, yeah Vício em escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, 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 yeah Uh, imperador do trap geek, yeah Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Eu trouxe espada, uh, yeah Vício capitão do bando Deixa perto de palha Eu gosto de sacada, uh, yeah Estilo Zandoro comigo, está salto Então para e repara, uh, yeah É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha Estilo Três espadas, uh, yeah Vício capitão do bando Deixa perto de palha Eu gosto de sacada, uh, yeah Estilo Zandoro comigo, está salto Então para e repara, uh, yeah Brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, yeah Senta no caminho da minha navalha, yeah Love me encontrou, uh, e ele me salvou Da morte por um treze, uh Em seguida me rock, eu desafiei, uh E eu quebrei a promessa que eu já fiz Uh, uh, então, li, fiz Soltar promessa de repente Love, eu prometo sim a ti E que nunca perderei novamente Tão mesmo que impara O primeiro membro do bando, chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor para a gente do mundo não me para Cê não me para Mas de que eu faço? Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso Um homem que põe todo do rádio Me eletrifique, mas não caio Uma das churras tá tipo, pato, yeah Pula vi, eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu me esvosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você, no fim eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos, eu sei Quando o lefe no fim cê tá na rei Lutra tem espada, uh, uh Vice capitão do bando Deixa perto do palha Eu costa a casa, uh, uh Digo Santoro e comigo está a sala Então para e repara, uh, uh É brilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, uh Cê tá no caminho da minha na base de luta Lutra tem espada, uh, uh Vice capitão do bando Deixa perto do palha Eu costa a casa, uh, uh Estilo Santoro e comigo está a sala Então para e repara, uh, uh Vilhão no escuro, catando afiado Cê desce pra palha, uh, uh Senta no caminho da minha na base, yeah